Manchetes do dia do vereador Armando tem trabalho e mostra o que faz 25 de novembro de 2024 segunda-feira hoje é o dia universal do doador de sangue também é o dia internacional para a eliminação da violência contra a mulher a temperatura em Viamão vai chegar aos 32 graus Plantão de notícias do vereador Armando tem trabalho e mostra o que faz atenção produtores termina hoje o prazo para solicitação de compra coletiva de alevinos em Viamão de acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento a entrega está programada para quarta-feira mais informações pedidos podem ser feitas pelo WhatsApp 981-345366 Vereador Armando tem trabalho e mostra o que faz termina hoje o prazo para que os trabalhadores da área da cultura e espaços de cultura de Viamão se inscrevam no edital de premiação da lei Aldir Blanc ao todo vão ser distribuídas 130 premiações divididas em 13 categorias com valor total destinado na ordem de 700 mil reais o edital e o link de inscrições constam em viamão.rs.gov.br Nos chame no whats 519803 45123 com atendimento 24 horas Atenção pais ou responsáveis até o próximo dia 6 as turmas de 2º, 5º e 9º ano das escolas municipais vão receber a avaliação do SAERS Esta avaliação é muito importante pois os dados produzidos a partir da sua realização vão servir para qualificar cada vez mais o ensino na rede municipal de Viamão Participe do grupo de transmissão de notícias do vereador Armando pelo WhatsApp 519987 A vacina HPV agora é dose única todas as meninas e meninos com idades entre 9 e 14 anos 11 meses e 29 dias devem ir a uma unidade de saúde de Viamão para receber a vacina HPV A imunização faz parte do calendário de vacinação e se você ainda não tomou nenhuma dose da vacina HPV procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa Quer saber mais? Acesse o site vereadorarmando.com.br e confira informações e serviços de utilidade pública Salve na sua agenda em caso de necessidade entre em contato com o conselho tutelar da sua região Para o quarto e oitavo distrito ligue 3444-1603 ou 99740-3433 No conselho sede os números são 3485-2078 e o 99746-1661 Já para a região rural e águas claras o número é o 3498-2412 Tem ainda o 99766-9672 Acesse o site vereadorarmando.com.br e confira informações e serviços de utilidade pública